Eu queria começar falando contigo, Rafael, o seguinte, a Ambev divulgou um lucro líquido de quase 3 bilhões de reais no segundo trimestre desse ano, alta de mais de 130% em relação ao mesmo período do ano passado, mas o mercado parece que não gostou muito do resultado, as ações acabaram encerrando o pregão no negativo e eu queria saber a sua opinião, Rafael, por que os acionistas não ficaram tão animados com os números da Ambev? Vamos lá, Felipe, quando as empresas divulgam o resultado, a gente tem que tomar bastante cuidado com alguns pontos, como vocês estavam comentando aí antes de eu entrar, primeiro que o balanço mostra a fotografia do que aconteceu, e o mercado parece que as ações refletem o que vai acontecer, mas no caso de Ambev especificamente, esse resultado excepcional aí, com um lucro muito alto, você teve a contribuição de um evento não recorrente, que foi a questão da exclusão do ICMS da base de PIS-COFINS, como isso vem acontecendo com algumas empresas, não é exclusivo da Ambev, então acho que precisa tomar cuidado com esses efeitos não recorrentes, tá? E além disso, o número em si, um crescimento tão expressivo contra o mesmo período do ano passado, acaba não sendo uma boa comparação, porque vale lembrar que o segundo trimestre do ano passado foi o pico da pandemia, né? Então, quando estava todo mundo em casa, né? Então, poucas vendas, então a comparação acaba ficando um pouco distorcida. Acho que o legal é olhar para o segundo trimestre de 2019, tá? Que é quando era um mundo pré-pandemia. Então, acho que aí acaba fazendo mais sentido. E o motivo da ação cair, no meu entendimento, é que o mercado também trabalha com expectativa. Então, assim, o mercado esperava que fosse vir determinado nível de lucro. O lucro veio em linha, ou um pouco abaixo, mesmo tendo esse crescimento expressivo na comparação anual, o mercado acaba realizando um pouco, né? Então, acho que é isso que ajuda a explicar uma parte aí dessa queda pós-resultado.